Tudo bem pessoal, estou vindo com mais um vídeo, sou JH, sou pássaro de fibras origens, o futuro chegou. Hoje a gente vai falar um pouco para você dessa questão, você tem dois trincaferros dentro de casa, um mais novo, o outro mais velho, e o mais velho começa a cantar, o mais novo fica cantando baixinho, ou muitas vezes não canta. Como que a gente deve proceder nesse caso? Você que está do outro lado aí, que tem pouco espaço dentro de casa, você deve ficar perturbado com isso, porque um canta e o outro está cantando baixinho, ou um abre o canto e o outro não abre canto de jeito nenhum. Muitos passarinheiros, quando chegam nesse momento, começam a pôr dúvida, tanto aqui dentro, como também sobre o pássaro, a respeito da qualidade, da fibra, e se esse pássaro, ele tem futuro ou não. E eu sei que você passou aqui, viu esse vídeo e falou, é esse vídeo que eu estava precisando de assistir. Então chega para cá, vem junto com a gente, porque esse vídeo vai impactar você. Geralmente, quando isso acontece, a primeira coisa que o passarinheiro vai fazer, é conversar com os amigos. Os amigos ajudam bastante. E cada um tem uma referência a respeito do que fazer, como proceder, e de que forma a gente deve agir nesses casos. É muito importante. Por quê? Porque uma jogada errada que você fizer, você pode pôr esse pássaro a perder. Você pode pôr esse pássaro a... você pode definir o fim desse pássaro. Lembre-se, pessoal, dentro de casa, quem vai cantar primeiro é sempre o macho alfa, ou o trinca-ferro que está mais preparado. Mas, já sabendo que esse trinca-ferro está cantando, não é disso que a gente vai falar. A gente vai trabalhar em cima desse que não canta. Então peço para você deixar seu like, se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, você deixa o joinha, beleza? Tamo junto. Geralmente, a gente leva para a rua aquele que sempre canta. E se eu fizesse diferente, sabendo que esse já está cantando, ou que esse trinca-ferro que está dentro da minha casa, apesar de tudo ser dois, um já está cantando, eu começar a trabalhar o outro que não canta. Quem é que quer sair para a rua com um pássaro que não canta? Ainda mais quando você chega perto da turma, quando a gente chega perto da turma, está todo mundo com trinca-ferro cantando, apesar de a gente estar numa fase que eles ainda não estão cantando bem, mas você já vai encontrar milhares de trinca-ferros cantando por aí, fica ruim a gente sair por meio da rua com um trinca-ferro que não está cantando. Eu sei, eu sei, você está pensando isso. Eu sei, todo mundo vai ficar zoando você, vai ficar questionando você. Mas olha, quando a gente bota opinião sobre a forma que a gente vai ter que trabalhar um pássaro, de que forma a gente quer fazer esse pássaro, ele acionar para ele poder cantar, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, tira ele do ambiente que ele está, ou você manda para a casa de uma mãe, ou você manda para a casa de um irmão que você tem, contanto que você tenha contato. Isso é muito importante, pessoal. O contato é super importante. Vamos dizer que você já afastou, já tirou, já foi para a casa de alguém, ou você tirou o que estava cantando e agora você está só com aquele que não cantava. Melhor coisa, colocar dentro de um voador. Não pode faltar grit mineral, que é areia, para poder ajudar o pássaro a triturar a alimentação. Não pode faltar um medicamento tipo hidrovite, duas gotas durante dez dias. Não pode faltar fruta, verdura e legume. Essas frutas, legumes e verduras têm que estar por meia hora dentro da gaiola. Esse pássaro sozinho dentro de casa, ele vai fazer o reinado dele. Com certeza, ele vai reinar, porque não tem outro. Ah, seu vizinho pode ter, os amigos na rua podem ter. O importante é que o seu trincaferro, ele está sozinho. E agora, ele com certeza, não abria, ele vai abrir. O que faz mais o trincaferro cantar, o que bota o trincaferro para esquentar, sem dúvida, é o banho de banheira. Esse banho de banheira, pessoal, ele não pode ser muito tarde. Tem cara que acorda dez horas da manhã, fica ruim já, né? O pássaro acorda cedo. Mas o banho de banheira vai fazer o corpo do seu pássaro, a plumagem do seu pássaro. E também, pessoal, habitualmente, vai cantar todo dia, naquele mesmo horário que você colocar a banheira. Isso você pode ter certeza. Eu nunca conheci trincaferro nenhum, aonde ele estivesse com outro, ou com mais de um dentro de casa, que ele fosse separado e ele não abrisse canto. Até me lembrar de um caso de um amigo que me deu um pássaro. Eu passei o pássaro para frente, e uma semana depois, ele estava cantando bem na casa do cara. Eu tinha muito. O problema não era o trincaferro, o problema era eu. Se você está com dificuldade de abrir o seu trincaferro, tome essa atitude. Separe os pássaros. Às vezes, um está muito bem, o outro não está vindo muito bem. E ele precisa de um espaço, ele precisa de um tempo. Ele precisa de uma tranquilidade para ele poder abrir. Você sabe que tem trincaferro que depois que ele abre, já era. Ninguém para ele. Mas, para poder abrir, ele tem sempre aquela manha, tem sempre aquela malandragem, tem sempre aquele jeito milindroso. Então, para você que está do outro lado, que está com dificuldade, a primeira coisa é separar os dois. Ou você tira o que está cantando, ou você tira o que está sem cantar. Mas, entenda bem, não adianta você só cuidar daquele que canta. O importante mesmo é cuidar daquele que está sem cantar. Cuidar dos dois. Mas, dar uma atenção maior para o caso desse que está sem cantar. Levar ele para passeios. Pode ser no voador, pode ser na gaiola. Pendurar em locais altos. Levar esse pássaro no locais onde não tem outros pássaros. Passeios pela manhã são muito bons. E aí, quando ele abrir, que ele estiver cantando bitola, quando ele estiver cantando forte, quando você perceber que ele está bem fogoso, aí você vai trazendo o outro para dentro de casa. O importante é você nunca mostrar. Se você gostou dessa dica, fica com a gente, se inscreve no canal. Paciência é tudo. Paciência é tudo.